Música Senhores acadêmicos, públicos, senhoras e senhores, boa noite. Hoje é com muito prazer que a gente comece esse ciclo de Brasil e o Brasil com a presença de dois caras da pesada, o Luiz Erlanger e o Marcelo Taz. Bom, eu primeiramente vou apresentar o Erlanger e o Taz falará por último. Luiz Erlanger, ele se formou em jornalismo pela escola de comunicação da UFRJ e ocupou vários cargos nas organizações Globo. No jornal Globo ele teve destaque como chefe da sucursal em Brasília, sobretudo durante a constituinte de 88, um período bastante tranquilo, pode-se imaginar quanto, e repórter de política na campanha presidencial de 84. Portanto, viveu o aspecto da reabertura política e das vias da democratização no Brasil. Ele foi responsável pela cobertura do Palácio do Planalto, presidência da República, e acompanhou a primeira eleição direta para governador do Rio de Janeiro depois do golpe militar. Em 95, deixou o cargo de editor-chefe do jornal Globo e transferiu-se para a TV Globo, tornando-se diretor editorial da Central Globo de Jornalismo, e lá ficou até o ano 2000. Daquela época para cá, o Erlanger ocupa a posição de diretor da Central Globo de Comunicação, sendo executivo responsável pelas estratégias para comunicação institucional e propaganda, assim como pelas ações sociais da TV Globo. Com muito prazer, passo então a palavra ao Luiz Erlanger, já agradecendo a presença e a fala. Obrigado. Eu queria começar pedindo desculpas, porque como eu sou neurótico obsessivo, eu gosto de chegar no horário, mas eu asseguro que o futuro do Brasil, do mundo e do Rio, não é com a Sete Rio, que a gente não vai alugar com a Sete Rio, a gente não vai alugar nenhum. Fiquei 40 minutos parado ali na esquina. Bom, quando eu não costumo participar desse tipo de debate, eu sempre sinto a minha formação marxista, no caso do Groucho Marx, que dizia que não frequentava clube que eu aceitasse como sócio. Mas como eu achei o título muito... Eu não entendi direito o título até agora, eu fiquei interessado em participar. E, na verdade, sempre sinto também que adoro estar na mesa com o Marcelo Taz, acho que a referência do careca passa a ser ele. Vai ter troco, eu sei que vai ter troco. Mas, enfim, o que eu fiz? Eu acho que o que a gente tem feito lá na área de comunicação na Globo, são três anos, é recorde sul-americano nesse cargo, é muito discutir o papel dos veículos de comunicação e, fundamentalmente, o que faz com que as pessoas liguem a televisão, liguem o rádio, pegam o jornal. E, antes de eu chegar a alguma conclusão, se é que a gente vai chegar a alguma conclusão, eu vou mostrar um rápido exercício que a gente fez recentemente e que tem uma pretenciosa abordagem, digamos assim, antropológica. Quando a televisão completou 50 anos no Brasil, a gente vai fazer 60. É a vantagem que eu já tinha cinco anos de televisão, ou seja, 10% da história da televisão eu já participei. É um veículo jovem que muita gente já está achando que é obsoleto. Enfim, a gente teve uma imersão muito grande em São Paulo, e houve uma discussão que começava com uma pergunta muito curiosa. Qual foi o atributo que fez o ser humano sobreviver como espécie? A primeira coisa que eu pensei foi no polegar opositor. Sempre me explicaram que o polegar opositor é a única característica física. Tem o rubicão cerebral, mas, assim, do ponto de vista mecânico, é o opositor do polegar. Muito útil para pegar a clave, dar uma cacetada na cabeça do outro macaco, da onça, segurar o copo de uísque, ele continua sendo importante, mas nem para o mouse ele é tão importante assim. Então, certamente não é o polegar opositor. O exemplo que foi citado é o seguinte, era do beija-flor, que é um animal capaz de bater não sei quantas vezes as asas por minuto, gasta uma energia enorme, mas foi esse atributo que fez o beija-flor sobreviver como espécie indiscutivelmente. Aí o cara dizia, se o homem mexesse os pés com a rapidez de um beija-flor, provavelmente não teria chegado atrasado, mas a espécie não teria sobrevivido até agora. Não é a capacidade de mexer pernas. Ele dava o exemplo do sapo, dá para ver que tem um sapo ali? Dá, tem um sapo. O sapo é capaz de pular até 10 vezes o seu próprio tamanho. O sapo só existe enquanto sapo, porque ele faz isso. Permite ele não só escapar da cobra, como ir lá e pegar tal da mosca, do inseto e tal. Se o homem pular até 10 vezes o seu próprio tamanho, provavelmente a indústria de elevadores teria falido, mas o ser humano não iria sobreviver como espécie. Filhote da girafa. Eu citei girafa, obviamente, porque é um animal grande, alto. O filhote da girafa não nasce, ele despenca lá de cima da mãe. Se ele não sai andando em 2, 3, 5, 10 minutos, acabou a girafinha. Ele tem uma incapacidade de sair andando. Ao contrário, ele tem que desenvolver uma capacidade de sair andando o mais rápido possível, senão o leão vai lá e come ele. Quando a gente fez essa imersão, quem é que é a mãe? Tem filhos, nesse sentido. Com que idade uma mãe deixa um filho atravessar a rua? A resposta, novamente, que eu ouço é 18, 19 anos, olhando para os dois lados. Olhando para os dois lados. Em síntese, como espécie animal, nós somos umas porcarias, a gente não tem capacidade nenhuma, nenhum atributo físico que não faça sobreviver. Eu, como acabei virando estudioso, jornalista especialista em generalidade, mas tudo ligado à seleção natural, Darwin, com esse viés de comunicação, eu me interesso. Tem a coisa de uns dois anos, eu vi uma matéria, que abriram um frigorífico em São Paulo, eles descobriram os ratos, eles desenvolveram pelos, em duas ou três semanas, a gente teria virado picolé. O ser humano não tem capacidade de sobrevivência pelos seus atributos físicos. Por que eu falei isso tudo? Qual foi a saída que a gente arrumou? Formação de rede. Nós somos o único animal que conseguiu fazer um modelo de formação de rede, que, na verdade, não se restringe ao modelo de comunicação. você tem, você cria rede educacional, rede esportiva, não vou falar de futebol, rede religiosa, a Academia Brasileira de Letras é uma rede. Então, nós criamos um atributo que é fundamental para, literalmente, para a sobrevivência, não só a sobrevivência da carne, em termos de prover alimento, prover transporte, até também o alimento da alma, religião, amparo. Fundamentalmente, duas questões que eu vou chamar em seguida. Peguei esse viés antropológico. Você pega uma questão assim, mais assim, freudiana, quer dizer, para a gente ter a rede da rede, a gente vive em bando, e viver em bando não é um troço dos mais agradáveis. Tudo que é considerado ilegal ou é pecado, são coisas que o indivíduo gostaria de fazer, que a gente não pode ter isso num comportamento em grupo. Do ponto de vista, voltando ao animal, espero não chocar ninguém, a gente chega a tal ponto que, a partir dos três, quatro anos, a gente incute na cabeça das crianças que tem que ter um controle do esfíncter, quer dizer, porque não é interessante as pessoas defecarem na frente das outras. A vaca tascocou dos dois aos 30 anos, sem que ninguém a reprenda. Então, assim, toda a nossa vida em bando, ela é regida por regras. Aí você acaba chegando no viés freudiano, hoje eu estou bom em antropologia, freudiano, onde você pega duas questões, são duas entidades que uma que o Freud cita, que é o pai da horda. E aí eu tenho um exemplo do que é o pai da horda. O óleo Jesus! O que é isso? O que é isso? O que é isso, Pai da Horda? O Sérgio Dão-nuz, Sérgio! O Sérgio Dão-nuz! O Sérgio Dão-nuz? Sérgio, sim, Sérgio! Onde está o pessoal? O uso do máximo da Horda, Sérgio! Está vendo o de uma das Hordas, Pai da Horda. Sérgio, não, Sérgio! Você pode comer Sérgio Dão-nuz, Pai da Horda? Sérgio, não, Sérgio! Está vendo o não, Pai da Horda, Pai da Horda? Sérgio, porque eu sou muito pesado, Sérgio! Bom, o pai d'Ordan não é necessariamente o sargento, é assim, é desde o pai, é a parte do que não pode em bando. Vai estudar, não fuma, não cobiça mulher, varia do pai, no passado a igreja tinha esse papel muito poderoso, e hoje é o Estado. E o outro lado, que está mais em Winnicott do que no Freud, vamos recordar que na época do Freud o papel feminino ainda não era bem levado em conta, ele acaba, alguns dos trabalhos dele, inclusive fazendo a pergunta final, o que era uma mulher, era uma incógnita, mas hoje claramente você sabe que tem um lado o pai d'Ordan e do outro lado nós temos... Gretel, você está com medo? Tudo bem, todos, aqui no bairro. Muito? Bem, só isso, vamos, vamos. Agora, o que você tem que fazer é esperar para os pais. Você não vai ver eles. Os pais são braços. Não vou botar a música toda. Isso é o que se chama de cuidadora, mais conhecida na maioria das vezes como a mãe. Então, assim, pegando esse viés que a gente fez da questão de seleção natural, do atributo que o ser humano desenvolveu, as custas de ter que abrir mão de uma cacetada de instintos, a visão que a gente tem, que chega com essa história do pai d'Ordan e da cuidadora, assim, o futuro das redes, eu não sei se ele será midiático ou virtual, mas chegar nos ambientes e nas plataformas, aí eu não sei se é virtual, se é midiático, até porque o virtual, eu acho que é midiático também, em algum aspecto, é que consiga ter o aspecto da cuidadora no sentido do pertencimento, que é também uma expressão que se usa muito naquele, todos nós, de recém-nascidos até idosos, a gente tem sempre regido por essas duas figuras, do não pode com o desejo e o acolhimento. Então, quando você vê, o problema é que hoje é muito rápido, um belo dia você descobre o Twitter, as pessoas estão, o Twitter, a meu ver, é um dos maiores exercícios de solidão possível, você está lá com uma pessoa seguida por 50 mil, 2 milhões de pessoas, a gente sabe, por exemplo, que o tempo de permanência do Twitter médio é de 6 meses, e o tempo de atividade de quem está lá é de 30%, então, na verdade, nós somos uma cambada de loucos falando sozinho ali no Twitter, uns respondem, outros não respondem. Não estou dizendo que não tem importância, mas por quê? Para algumas pessoas, esta rede, o Twitter, deu o acolhimento para uma série de coisas que ela estava afim de expressar, ou ser reconhecida, ter sido amparada. O que a gente verifica no mundo da comunicação, eu uso muito essa expressão, não tem nem nada de pejorativo, porque eu digo que a internet, as mídias sociais, afastam os próximos e aproximam os distantes. Quer dizer, eu vivo recebendo bronca da minha mulher, e agora ela botou uma linha dura lá em casa de horário para mim e para os meus filhos, está mais fácil enquadrar meus filhos do que... Porque a gente pega, às vezes, reuniões que você tem minhas filhas, uma tweetando com a outra do lado do outro. Mas é que, assim, a rede criou ali uma espécie de anteparo que permita ela desenvolver, fundamentalmente, o que eu acho que o que a gente quer é o reconhecimento do bando em todo em relação a você como indivíduo. Em síntese, no tempo que eu tinha, era o que eu gostaria de comentar. Acrescentando o quê? Dentro dessa linha, eu adoro mídia social, eu tenho um Twitter que eu completei assustadoramente 50 mil seguidores, onde eu posto duas ou três vezes por semana, non-sector, que é uma versão latina de, por favor, não me siga. Aí entram 10, 15, 20, 30, já cheguei a 50 mil pessoas com esse non-sector. No Facebook eu tenho. Agora eu descobri uma coisa, dois brinquedinhos interessantes. Um que se chama de draw something, que você fica fazendo o desenho. Esse é legal porque eu passei a brincar com minha família. meus filhos, acho muito legal você ficar brincando com eles, mas sim, uma coisa lúdica. Até que quando as palavras são em inglês, eu botei um aplicativo e dicionário do lado, eles estão sendo obrigados a estudar inglês. Agora surgiu um troço pavoroso que se chama think something. Você grava, comete uma música ali e a pessoa tem que adivinhar lá do outro lado. Então, na verdade, quando eu estou nos exemplos do draw, do thing, ele está me atendendo, uma coisa muito pequenininha, mas que é muito valorosa, de você, muito preciosa, de você estar próximo, assim, das pessoas que... É de novo pertencimento, pertencimento, eu vou lá enquanto pai, estou lá enquanto filhos. Agora, fizemos um levantamento, não foi por causa dessa palestra, não, ficou pronto semana passada. Você pega durante 24 horas, a Globo tem, em média, 15 trend topics por dia. Então, é uma pegada, que, aliás, o Merval sempre explica com muita propriedade, a mídia tradicional, e que não significa aquela antiga, porque ela vai se renovando, é efetivamente a grande fornecedora de conteúdo para a mídia social. Então, acho que, na verdade, não tem papel de substituição, tem complementar. E eu posso falar também, como diretor de comunicação, que eu já fiz várias campanhas, você imaginar que, ah, vamos fazer um tuitaço, tem que combinar com a galera que vai fazer o tuitaço, não existe essa coisa, ah, é muito engraçado quando eu vou fazer campanha, às vezes vem o meu cliente e fala assim, dá para fazer um viral para a viagem? Eu falo, vem cá, mas como você faz um viral para a viagem? A gente tem que combinar com a galera do outro lado do balcão. E, para encerrar, que eu estou fazendo direitinho no meu prazo, eu trouxe outro vídeo, que é curtinho, que é um case que a gente tem muito orgulho, que Canis, há mais ou menos três anos, foi um desastre com data, criou uma categoria, novas mídias, e a primeira empresa a ganhar o leão de ouro, de vez em quando eu até trago o leão de ouro para mostrar, mas esqueci, ele é pesado. A primeira empresa que ganhou o leão de ouro para novas mídias foi a TV Globo, mídia tradicional televisão, e com um projeto interessantíssimo, aliás, botei uma citação do Tassi nesse vídeo, é o case que vocês vão ver, que eu acho que mostra que, na verdade, embora não seja o futuro, ou vai substituir, esses casamentos de mídia tradicional e conceitual com novas plataformas podem fazer grandes coisas a serviço da cultura. No geral, o que você tem é um nível mais baixo, você trabalha com a informação média, com o dado médio, mas eu queria mostrar esse case, eu só pediria, porque está um pouco claro, se dá para abacar um pouquinho da luz, rapidamente, a gente ia lançar o... Estou na casa do Machado. A gente ia lançar o Capitu, que era a versão lá do Casmurro, a gente fez uma pesquisa grande em que mostrava que o jovem, o tal do jovem, ele dizia o seguinte, caramba, até acho que esse Machado de Assis devia ser bom, mas me enchia um tanto o saco para eu ler, que eu resolvi não ler. Então, caramba, tem uma certa atrativa, então a gente vai fazer uma brincadeira, que virou um case, e meu sonho de consumo é transformar, a gente não conseguiu viabilizar patrocínio, se a ABL quiser entrar com seus enormes recursos, eu acho que isso é um troço revolucionário, que eu fico com pena a gente ter usado apenas nessa experiência, acho que tem que ser uma coisa permanente de leitura coletiva de livro. Está dando para ler? 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 Capítulo 72 Uma reforma dramática Capítulo 10 Aceito a teoria Capítulo 72 Uma reforma dramática Capítulo 72 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 As palavras de Lange são muito oportunas. Todos assistimos a Dom Casmurro e, sobretudo, perceber que, na verdade, não existe uma tirania geográfica de dizer o que pertence a quem, desde que tudo possa pertencer republicanamente a todos. E não há uma guerra entre mídias. Isso só há, digamos, uma perspectiva tacanha e menor. O pensamento e a arte não habitam apenas um único lugar. Se assim fosse, Leonardo e Michelangelo, por exemplo, só para ficar lá para trás, seriam os primeiros a usarem a internet. E, de fato, usaram a internet. Na explicação winnicottiana, inclusive, lembrada aqui por Erlanger, e que bom que os psicanalistas lembrassem mais assiduamente de Winnicott, talvez ganhássemos todos um pouco mais, mas aqui estava uma prova cabal disso, que a rede não é senão uma demanda gregária, a internet anterior, digamos, o último grande homem que viu a internet se chamou Jorge Luis Borges, e provavelmente um dos primeiros foi Homero. Então, quando se leva um projeto como esse, bem sucedido, a uma ideia de mídia, que as mídias evaporem ou deixem de evaporar, isso não importa, é um ato poético que a gente vai levando para uma série de referências e de leituras. Não há nenhuma descompostura teológica ou política, ao contrário, há uma vontade republicana e com uma linguagem, e um dialeto próprio, específico e tão importante como qualquer outro. E é bonito que se tenha alcançado isso, sobretudo num país em que nos lamentamos continuamente da falta disso e da falta daquilo. O que não falta ao Brasil são capacidades de articulação e de um momento de grande renovação que a gente vai assistindo, e é menos tempo de chorar e é menos tempo para agir. Muito obrigado, Erlanger, pela sua apresentação. Marcelo Taz, acho que pouca gente conhece Marcelo Taz no Brasil, não creio, por diversas razões, que ele seja muito conhecido, e faço aqui a leitura, me desculpem, mas vão conhecer hoje melhor. Ele é jornalista, autor, diretor de TV, criou sempre, assim como em Erlanger, em paralelo, em conjunto, com, a favor, novas linguagens nas várias mídias por onde atua, que é uma característica forte do Marcelo. Na TV, entre suas obras destacam-se o repórter ficcional Ernesto Varela, acho que vocês não conhecem isso, e tampouco as séries infantis, Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Acho que precisam conhecer, se tiverem tempo. Taz também participou da criação do programa Legal, Telecurso da TV Globo e do Beco das Palavras, que é um game interativo no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Os dois trabalham, em diversas formas, no museu trabalharam. Ele atualmente é o âncora de um programa que vocês certamente não conhecem, que é o CQC, na rede de band, autor do blog do Taz, portal Terra e Colunista, com uma das revistas Isto É, Crescer. E Taz já foi agraciado com vários prêmios no Brasil e no exterior, entre eles a bolsa da Fabright Commission, quando foi artista residente da New York University, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Marcelo Taz, a palavra é sua. Boa tarde, tudo bom? É uma grande honra, uma grande alegria para este mísero mortal estar entre imortais, e entre vocês, que também são mortais, carecas. Erlanger, a parte mais difícil de um careca é decidir que ele é um careca. Eu posso te garantir, você é careca. Fique tranquilo. É uma alegria estar entre vocês e entre um colega tão querido como o Erlanger, onde a gente já se conhece, já trabalhou algumas vezes durante algum tempo. Olha, eu quero puxar um assunto que, aliás, já foi tocado, que é o seguinte, a gente, quando fala de mundo virtual e de redes, a gente precisa, antes de mais nada, entender que esse papo é muito antigo. Então, eu trouxe aqui para vocês um iPad, olha aí, do século XIII a.C., bonito esse iPad, inclusive, mais bonito que muitos iPads que eu conheço. E nesse iPad estão registradas informações sobre comércio de perfume na Mesopotâmia. E justamente quem conseguisse trafegar essas informações contidas nesse iPad, nessa rede de comerciantes e de consumidores de perfume na Mesopotâmia, tinha vantagens comerciais, tinha conseguia alavancar a sua empresa na Nasdaq da época, no Facebook da época, ou seja, as redes, viver em rede é uma coisa muito antiga. Então, é legal a gente, de cara, reconhecer isso. Como muito bem lembrou o Erlanger, estamos aqui por conta de uma rede chamada Academia Brasileira de Letras. E justamente por estar aqui, eu quero começar a minha conversa com uma rede, pedir o esforço de vocês para se lembrarem da entrada de vocês numa rede que é a escola. Quem aqui se lembra de uma imagem ou de uma sensação do seu primeiro dia de aula? Eu estou pedindo esse esforço porque eu creio que está aí o eixo para a gente entender a mudança gigantesca que a gente vive hoje com a Revolução Digital. Que diferença tem entre uma criança que vocês foram indo para o primeiro dia de aula para uma criança que hoje sai de casa e vai para o primeiro dia de aula? Eu, para ajudar vocês, trouxe um documento do meu primeiro dia de aula. Olha aí. Mas teve cabelo? Eu não só tinha cabelo, como pelo modelo do Fusca na garagem do meu pai. Vocês podem ver que eu sou bastante antigo. Esse é o ano de 1966. Eu estou saindo para ir ao Grupo Escolar Fabiano Alves de Freitas em Ituverava, interior de São Paulo. 400 quilômetros de São Paulo. Então, que diferença tem entre este micróbio que está aí e um micróbio que hoje sai de casa e vai para o seu primeiro dia de aula? Eu creio que essa reflexão é importante para entender esse mundo virtual e digital que a gente vive. Ou que diferença tem entre este cara e este? Além do cabelo, evidentemente. essa diferença é fundamental e eu resumo ela em duas imagens. Esta daí é uma sala de aula do Caetano de Campos, o colégio Caetano de Campos em São Paulo, na década de 40. A minha sala de aula não foi muito diferente dessa. Aliás, foi praticamente igual. O que a gente está vendo aí? Um professor que colocou o conteúdo da aula no quadro negro e o que os alunos faziam nessa época, pessoal? Copiavam. E o que quer dizer isso? Que o professor era o portador de uma informação privilegiada que esses alunos não tinham onde buscar em outro lugar e os alunos faziam um cut-paste. Eles copiavam do quadro negro como injustamente os alunos de hoje da geração digital são acusados de fazer o tal cut-paste. corta e cola da internet, não é isso? Então, é bom a gente reconhecer. Eu fui a geração cut-paste, copia e cola. Nós copiávamos e colávamos do quadro negro e a diferença é a seguinte. Enquanto eu tinha um provedor de informação, no caso, o professor que estava lá, o professor de história, de geografia, etc., quantos provedores tem essa geração que hoje tem milhares de fontes de informação onde eles podem checar a informação e eles fazem. Eles checam a informação que eles recebem da escola, eles questionam, eles têm uma postura absolutamente diferente dessa postura passiva que a gente tinha, até por não ter outras fontes de informação para a gente poder checar. Então, essas duas imagens aqui para mim são o resumo do que eu tenho a dizer para vocês. A gente era assim, a gente está assim. E não estou colocando nenhum juízo de valor que aqui é melhor ou que aqui é melhor. Mas essa é a situação. A gente ficava passivo esperando chegar as coisas e hoje a gente vai atrás das coisas. A gente ficava passivo esperando chegar a hora do telejornal para receber as notícias do Brasil e do mundo e hoje a gente vai atrás das notícias a hora que a gente quer e, inclusive, durante o jornal, a gente também compartilha das notícias do jornal de uma maneira absolutamente diferente. Muito bem. Vou falar um pouco então da minha situação difícil que é trabalhar com essa classe de gente no CQC. O CQC, olha aí, olha o tipo de indivíduos com quem eu me relaciono. O CQC é um projeto, eu estou vendo que tem muitos estudantes na plateia, eu já esperava isso, então vou dizer para vocês que para fazer o CQC eu tive que estudar engenharia. Estudem engenharia, se vocês quiserem. Eu estudei engenharia, vejam vocês, na USP, na Escola Politécnica da USP, numa época que só tinha três escolhas, engenharia, direito e medicina. Eu escolhi engenharia, não sei por quê, eu acho que eu gosto de saber como as coisas funcionam, e encontrei uma rede de nerds, que está aí. Nesta rede de nerds, olha que coisa curiosa, eu encontrei a minha vocação profissional, porque neste grupo aí, grupo político, anarquista, que tinha como nome beleza pura, está vendo aqui na camiseta do pessoal, eu virei editor de um jornal anarquista que misturava humor e jornalismo. Então, na faculdade de engenharia, por dois anos, eu virei o editor desse jornal e eu ia na faculdade praticamente só para fazer esse jornal. Eu descobri a minha alegria de exercer a comunicação e descobri algo mais na USP, que a duas quadras da faculdade de engenharia tinha uma faculdade de comunicação e cursei as duas juntas. Essa daí é a minha rede de nerds de comunicação e, nesse início de anos 80, já estou saindo da USP no início dos anos 80, chega uma tecnologia chamada vídeo. Vídeo é a palavra mais sexy dos anos 80. É como Facebook hoje, é como Instagram, Twitter. E a gente montou uma produtora de vídeo chamada Olhar Eletrônico, mas tinha um problema, a gente produzia os vídeos e ninguém assistia. Nenhuma televisão era louca de botar aquele negócio no ar. E não tinha YouTube. É bom avisar para o pessoal que YouTube não tem desde sempre. O que a gente fez? Começamos a participar de festivais onde as pessoas assistiam os nossos vídeos em espaços como esse daqui. Aí um irresponsável nos convidou para fazer uma televisão, colocar esses vídeos numa emissora de São Paulo. O meu parceiro de profissional de estreia não tinha muito talento para câmera. Ele está aí nessa foto, ele se chama Fernando Meirelles. Depois ele melhorou muito. Mas o Fernando não sabia fazer câmera, eu não sabia fazer reportagem, os políticos não sabiam dirigir o Brasil, deu tudo certo. esse daí, esse é o meu primeiro trabalho profissional, é o repórter Ernesto Varela. A gente fazia pergunta para os políticos tipo CQC. Eu imitava o Danilo Gentili quando eu comecei na televisão. Depois eu fui professor no Rá-Tim-Bum. Tem alunos meus aí, como vocês envelheceram. Depois eu inventei o Blackberry, o quadro Por que Sim não é resposta, eu encontrava resposta para as perguntas dentro de um aparelho numa época que nem tinha telefone celular. E depois eu coordenei o Telecurso 2000 na Fundação Roberto Marinho e no CQC. Hoje eu faço também o plantão do TAS no Cartoon Network. Por que eu estou mostrando tudo isso, pessoal? Porque tudo isso hoje está na mesma rede. Muita gente que, crianças, por exemplo, estão vendo o plantão do TAS, descobrem lá dentro desta rede que eu faço o CQC. Olha que perigo. Crianças começam a ver o CQC. Ou pais querem mostrar para os seus filhos que eles assistiam o Ernesto Varela, na época das eleições diretas, etc. O filho não, ele é o cara do, ele é o professor Tiburcio, do Rá-Tim-Bum. Enfim, tudo isso hoje e a vida toda nossa e este encontro, inclusive, está na mesma rede. Aliás, a gente está sendo transmitido nesse instante pela rede. e essa rede está em todos os lugares, ela é muito poderosa e, acreditem, ela não é a Rede Globo. Ela é ainda maior. Aliás, a Rede Globo está lá dentro com muito talento, como o Erlanger acabou de mostrar aqui. Ou seja, a nossa vida é mediada por essa rede. E aí, eu acho muito importante a gente voltar um pouco e entender como, de onde iniciou essa ideia da vida em rede. eu gosto de homenagear este cara que criou essas imagens e este filme chamado 2001, Odisseia no Espaço, é um filme do Kubrick com o roteiro do Arthur Clarke. O Clarke é um escritor e um cientista e ele escreve este artigo no ano de 1945 fazendo a seguinte pergunta. Aliás, olha a revista que o Clarke, a gente acha que hoje nós somos muito modernos. Em 1945, o Clarke escrevia numa revista chamada Wireless World. Então, o Clarke escreve esse artigo fazendo a seguinte pergunta. Será que se colocarmos estações fora da atmosfera, a gente consegue uma cobertura de ondas, de rádio sobre o planeta? Ele faz essa provocação nesse artigo e esse artigo é considerado o inspirador da invenção do satélite. e justamente é o satélite que nos proporciona a primeira experiência de tempo real todo o planeta assistindo a mesma imagem que essa daí, a chegada do homem à lua no final dos anos 60. É a primeira vez que todos nós, em todos os cantos do planeta, temos essa experiência que temos hoje o dia inteiro, que, aliás, é a experiência que todo mundo tem aqui estando numa palestra na ABL e com um reloginho de tempo real no bolso, onde você pode combinar o seu programa de daqui a pouco, enfim, você pode, inclusive, estar assistindo a essa palestra no reloginho de tempo real. Mas isso não existia antes. A chegada do homem à lua foi o primeiro evento que todo o planeta comentou ao mesmo tempo. Imagina se tivesse Twitter nesse dia, homem na lua. Então, essa sensação do tempo real é algo, a experiência do tempo real é algo que começou aí com o Clark e ele está aí, ele nos deixou a coisa de quatro, cinco anos. Em homenagem ao Clark, a região do espaço onde ficam os satélites é chamada de Cinturão de Clark. É uma região a 36 mil quilômetros da nossa crosta terrestre onde circulam os anéis, os satélites em órbita geoestacionária. e essa região do espaço hoje está mais ou menos assim. E aí que vale a pena aquele ditado popular, uma imagem vale mais que mil palavras, essa imagem que é uma simulação da situação dos satélites em órbita hoje no planeta dizem muito mais do que tudo que eu falei aqui sobre essa rede, sobre a velocidade, sobre a conectividade que a gente vive. Para ir para a segunda e última parte da minha conversa, eu quero mostrar como que eu me relaciono com essa rede. Então, às vezes, acontecem fatos como esse, essa senhora, eu dei uma palestra um dia desse numa grande empresa, numa daquelas torres lá de São Paulo, eu saio dentro de um shopping center e essa senhora me para no corredor falando o seguinte, Marcelo, eu tenho uma lista de compras que o meu filho, Tiago, de 10 anos, eu moro no interior do Espírito Santo, fez para eu comprar sabendo que eu ia passar uma semana trabalhando aqui em São Paulo. Eu convido vocês a verem a lista de compras do Tiago, 10 anos, interior, do Espírito Santo. Olha aqui. GTA San Andreas, guitarra do PS2, Medal of Honor, Resident Evil 4, para quem não sabe, é tudo videogame de última geração. Win an Eleven 10 ou 12, Street 2, ele coloca entre parênteses, é de futebol americano, para a mamãe não errar, Naruto's Mac Chronicles e, por final, o Marcelo Taz. A mulher falou para mim, eu já tinha encontrado quase tudo, só faltava você. Eu falei, pode levar. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, que diferença tem entre a lista de compras do Tiago, 10 anos, interior do Espírito Santo, e do Tiago, 10 anos, Rio de Janeiro? E do Tiago, 10 anos, São Paulo, Nova Iorque, Berlim, Beraba, Berlândia, Beijing. Nós vivemos hoje uma amplitude de rede que a gente, a ficha ainda não caiu. Quando a gente vê um projeto como aquele do Mil Casmurros, com mil pessoas participando, você não faz ideia de quantas pessoas, por exemplo, são amantes de Machado e que querem participar dessa rede. Então, aí você tem um consumidor exigente. O cara sabe que tem o Winner Eleven 10, mas já pode ter o 12. Ele está no interior do Espírito Santo e pode ser que a indústria dos games ache que ele não existe ou ache que ele não é tão exigente. Por quê? Porque a gente era assim e a gente ficou assim. A gente ainda é tratado dessa forma e aí eu me coloco, inclusive, como um profissional de televisão que às vezes não consegue ouvir os telespectadores. Aliás, a gente na televisão somos mestres em só falar e não ouvir. e eles já estão desse jeito. O que acontece lá no CQC e nas minhas plataformas? No blog, onde eu estou há mais de nove anos, eu me encontro com gente diariamente e tenho 300 mil pessoas que me leem, inclusive com textos mais longos e comentam e são implacáveis nas críticas que eles fazem ao que eu escrevo. E no Twitter tenho essa interação que o Erlanger também já comentou, que é mais rápida, é às vezes mais superficial, mas às vezes é extremamente eficiente para comunicar algo que está acontecendo. Então, eu mesmo já vi vários de vocês comentando que estavam vindo para cá e eu carrego um fardo relativamente difícil no uso do Twitter porque eu tenho hoje mais de 3 milhões de seguidores. É bastante gente e é uma interação muito intensa e é um aprendizado muito grande para mim. No Facebook, queremos o CQC no Senado, essa é a campanha que nós estamos lá agora. Eu tenho mais 1 milhão e 100 mil seguidores, a gente se relaciona bastante e a gente tem um relacionamento mais consistente do que no Twitter. O Facebook, não é à toa que é uma rede que cresce muito rápido, ele é mais consistente que no Twitter em termos de conteúdo. Com tudo isso, eu faço uma coluna na revista Isto É, onde eu publico o que eu escrevo e o que a minha rede comenta do que eu escrevi e ouço o que se fala do CQC. E aqui é que eu quero terminar mostrando para vocês a diferença em relação à minha atividade principal, que é a televisão. Eu comecei a ouvir coisas que eu nunca tive chance de ouvir antes. Ou seja, a gente fazia televisão, ouvia o telespectador, raramente, quando alguém tinha coragem de escrever uma carta para a emissora e a emissora fazia essa carta chegar até a nossa mão. hoje eu leio diretamente no meu telefone, na minha casa, onde quer que eu esteja, uma opinião sobre o CQC durante o programa ou até mesmo antes dele começar, como eu estou mostrando aí, as meninas falando daqui a pouco eu vou o CQC, vou tomar banho, vou beber o CQC e tem aquela terceira ali falando assim, eu vou assistir o lutador ou o CQC. Ela não sabe se ela vai para a tela quente ou vai para o CQC. Aí tem gente que fala assim, eu sobrevivi, cadê? Vou tomar um banho. Aí o Márcio ali, o terceiro, eu ficarei aqui, não gosto de CQC. Esse cara é muito importante. Sabe por quê? Se eu clico em cima da foto dele, eu tenho o endereço dele. Eu tenho os amigos dele. Eu posso descobrir se é só ele que não gosta, se é uma gangue que quer destruir o programa, entendeu? Ou posso descobrir algo muito importante, gente. Por que ele não gosta do CQC? O que está acontecendo? Qual é a crítica que ele tem ao programa? Isso eu nunca tive a chance de ouvir. Você ouviu uma crítica sincera, transparente. Ele nem sabe que eu estou aqui falando dele na Academia Brasileira de Letras. Quando tem o debate de sociologia, vejo os vídeos do CQC e passo a saber mais de política. Ela põe KKKKKK. É a Sarah Jones. Eu li isso daqui e fiquei preocupadíssima. Não sei se vocês sabem, tem aulas de sociologia agora no ensino médio, não é isso? E aí essa garota está falando o quê? Que na aula de ensino médio a professora levou vídeos do CQC. Olha que irresponsável essa professora. Eu fiz uma pergunta. Quem aqui o professor já usou vídeos do CQC e levanta a mão? Olha aqui. Direito na UERJ, Sociologia, de novo, Terceirão, Processo Civil, Marketing da Unifiel, Primeiro Criminal de Maringá, esse penúltimo, sou professor de comunicação, eu uso exemplos do CQC, estou no Terceirão, enfim, um monte de gente que usa o CQC e tem aquele último que fala assim, ontem discutimos o CQC no bar, bebendo mesmo. nas aulas de farmacologia, discutimos o CQC, qual será a substância que eles usam? Não posso falar aqui, né? Olha que curioso essa moça, Isabela Santos, não gosto muito de jornal, depois que o CQC começou a mostrar os fatos do Brasil de forma diferente, comecei a me informar mais. Olha a palavra que essa garota usou, ela já não estava gostando muito de ler jornal, depois que o CQC começou a mostrar os fatos do Brasil de forma diferente, ela voltou a ler jornal, ela voltou a se interessar pelo noticiário político. Olha que responsabilidade que a gente tem. Essa foi a reflexão que eu levei para a minha equipe. eu falei, a gente precisa cuidar tanto do humor quanto do jornalismo, porque tem gente que usa o CQC como fonte primária de informação. Olha que perigo. Merval, olha que perigo. O cara assistindo o CQC é como se fosse um telejornal. Que perigo isso. A gente procurou dar mais qualidade para o jornalismo para contemplar uma geração que quer ver o Brasil de que jeito? De forma diferente. Aí apareceu um gaiato e falou, o CQC podia ser o Jornal Nacional. Aí também não. Aí deixa para quem sabe. Hoje é dia de sentar em frente à TV com meu pai, CQC. Isso daqui mudou o slogan do programa. Ontem minha mãe, 62 anos, e meu pai, 65, saíram mais cedo de um aniversário de família para ver o CQC em casa. Não era assim. Olha que curioso. O pai e a mãe dela saíram de um aniversário de família para ver em casa e a outra fala que é o dia de sentar com o pai para ver o CQC. Eu comecei a receber tantas mensagens assim que eu comecei a chamar CQC o programa da família brasileira. E levei uma bronca. Porque o meu chefe falou que não era esse o target do programa. O CQC, ele existe em cinco países, eu não sei se vocês sabem, e geralmente é um programa que atinge mais os jovens. E aí eu mostrei isso para ele, ele ficou muito feliz, os anunciantes, aliás, ficaram muito felizes também, porque viram que o nosso programa atinge uma audiência mais ampla do que estava previsto. E a gente tem alegria de perceber que as pessoas gostam de ver o programa juntos para comentar as coisas que elas assistem no programa. Agora, vejam o meu problema, porque eu faço o Cartoon Network e o CQC ao mesmo tempo. Me escreve o Jason Lázaro. Taz, meu filho de dois anos diz, papai, olha o caeca do CCC. Barbaridade. Meu filho quer ficar careca por sua causa e ainda pediu um óculos preto, peruca já para você. Essa senhora, eu mandei um e-mail, falei, a senhora pode me contar o que está acontecendo? Claro, eu moro em Curitiba, meu marido, meu filho tem 10 anos, chama Antônio, e meu marido quer te matar. Falei, calma, calma que vai dar tudo certo. Aliás, ela me mandou um e-mail no final do ano passado falando que fizeram um acordo com o garoto se ele fosse bem na escola, ele raspava a cabeça, ele foi bem e eu estou salvo, estou aqui falando com vocês. Instanando uma irmã de cinco anos a limpar a casa, ela me disse, Cole, vamos deixar a casa igual a careca do Taz, brilhando. E agora a coisa fica séria, hoje no supermercado minha filha de três anos viu um senhor desprovido de cabelo usando óculos, mamãe, olha o carequinha do Pop Five. Aí eu pergunto a vocês, como uma bactéria de três anos conhece um quadro que vai ao ar na segunda-feira, à meia-noite, então estejam preparados para lidar com esses vírus. E é claro que ela assiste, ela assiste na internet também, eu conheço algumas crianças que ficam acordadas e sempre que eu estou no espaço público, eu peço, não deixem as crianças assistir o CQC, aliás, está escrito lá, classificação indicativa de idade, 12 anos, não é isso? E muitas mães desesperadas me pegam nas ruas, você não pode deixar o meu filho, ele não acorda no dia seguinte, você tem que fazer alguma coisa, eu falei, minha senhora, quem tem que fazer alguma coisa é você, eu estou lá dentro da televisão, não posso fazer nada, eu estou lá, senhora que não pode deixar ele ver o programa. Mas enfim, pessoal, o que eu quero terminar mostrando é isso, a gente recebe, eu usava imagens oficiais da Band para me comunicar nas redes, olha só o que eu comecei a receber, eu recebi essa daqui, parei de usar as imagens oficiais da Band e escrevi assim, você tem imagens do CQC? Manda para mim que eu publico aqui no meu blog, olha o que aconteceu, comecei a receber dezenas, centenas de imagens muito criativas, esta é Santa Clara padroeira do Pop Five, como diz a outra, gente que acompanha o programa, os dramas do programa, os assuntos, gente que tem outra visão da gente, está vendo? eu gosto de mostrar isso, os meninos se acham muito machinhos, sequequite esse daí, muito fofo, mas é gente muito criativa, o Maurício de Souza nos homenageou esse dia, olha aí, Nina, nove anos desenhando os animaizinhos, isso dá, olha só, gente que faz o Guernica, CQC, e olha aí, gente que se veste para ver o programa, olha que coisa fantástica, essa daqui me emocionou muito, ela é bonitinha, eu vou contar, é uma história triste, mas tem um final feliz, essa garota está com câncer e começou a se vestir de CQC para mexer no humor dela, enfim, foi muito bonitinha, me mandou essa foto, a gente mostrou um dia desse no programa e ela está indo muito bem no câncer, agora, olha aqui, incrível, é praticamente um espermatozoide CQC, mas enfim, mas enfim, pessoal, se eu deixar aqui uma palavra que resume o que eu penso dessa era que a gente vive, é que a gente tem que prestar atenção no ouvir, a era digital, o mundo virtual, para mim, é sobre ouvir coisas que a gente nunca ouviu, e se eu puder deixar um último conselho aqui, que não é meu, mas do meu filho Miguel, quando ele tinha três anos, agora ele é um senhor, já tem dez anos, mas enfim, quando o Miguel tinha três anos, eu aprendi uma lição com ele que eu vou compartilhar com vocês, ele não gostava de internet, ele não entendia por que eu perdi a tempo com uma tela tão pequena, se tinha uma tela grande na sala para ver os DVDs, eu tentei mostrar a internet para ele, ele nunca deu bola, até que um dia eu estava no Google procurando a imagem de um cavalo, e o Miguel parou e olhou e falou, cavalo, cavalo, eu falei, ah, está vendo, a internet é legal, aí eu peguei e comecei a dar enter e ele falava, cavalo, cavalo, aí ele olhou na minha cara e falou assim, carro, e eu meio burro, meio lerdo, carro, como assim carro, garoto? Ah, para escrever carro, 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 então pessoal, é o seguinte, primeira vez que o moleque usa a internet, primeira vez que ele entra no Google, ele descobre uma brincadeira que nem os caras que inventaram esse negócio devem saber que existe, se não já estavam faturando dinheiro com o Google Kids, alguma coisa assim, então se eu puder dizer a vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre os rumos que nós estamos caminhando, para onde vão as histórias, para onde vão as palavras, para onde vai a nossa relação em rede, procurem observar o comportamento das crianças. Era isso, muito obrigado. Obrigado. O bonito da fala de Marcelo Taz, que não foi combinada com Erlanger, mas tem a continuidade que nós percebemos hoje aqui, de uma forma muito rapidamente, pode ser lembrada, uma preocupação ética, importante, mas não moralizadora ao fim e ao cabo, mas preocupados com isso, com muita elegância, sem aprofundar dramaticidades, não é nem o apocalipse chegando, mas também não é a redenção, é um lugar de uma humanidade que se redesenha, isso ficou muito claro nas duas situações, sobretudo, porque são, talvez não sei, uma pequena diferença de idade, havendo ou não, não consigo determinar isso, mas são gerações que de alguma forma também foram tomadas, atropeladas pela internet, mas que não se fecharam do ponto de vista fundamentalista, mas que começaram como uma espécie de pequena biografia do internauta, foi o que o Marcelo Taz fez com muita elegância e sutileza, demonstrando, afinal de contas, o que significou essa passagem, que é uma passagem que mesmo as novas gerações, que talvez não conheçam as formas passadas, ainda não estão deixando, ainda estão naquele período, porque há muita coisa que nós ainda não entendemos e nem as novas gerações ainda não entendem. Essas mudanças das mídias não pertencem necessariamente a uma geração, mas a muitas gerações. Então, o importante disso é que, de algum modo, assim como no seu programa CQC, que virou o programa da família brasileira, e eu me perguntava, como espectador, mas por que você dizia isso? E agora você me mostra que havia uma base sociológica, e ambos demonstraram como vem aprendendo na rede, não só se põe na rede do ponto de vista, digamos, narcísico, porque também há uma pulsão narcísica importante, e somos feitos assim. Mesmo quando não queremos exercer, é um narcisismo de não querer exercer. Mas, ao mesmo tempo, não só por isso, mas de ouvir, de ter o feedback, e criar, então, portanto, aquilo que se chamam grandes anéis, anéis de solidariedade, e praticados, sobretudo, nessa nova mística, ou paixão da velocidade. O Paul Verrillot dizia justamente disso, na formação de uma dromologia, que hoje nos acerca, que é a ciência da velocidade. Eu quero agradecer muito, mas antes preciso anunciar as próximas atividades aqui na academia. No dia 28 de junho, quinta-feira, às 17h30, o próximo seminário Brasil-Brasil será a telenovela e o imaginário brasileiro, coordenação de Domínio Proença Filho e os palestrantes Renata Palottini, Lauro César Muniz e Maria Carmen Barbosa. Esqueci dizer que eu estou substituindo o acadêmico do Domínio Proença Filho, que está em viagem. No dia 1º de junho, já outros eventos, sexta-feira, às 18h30, cinema na ABL, a série de literatura policial, Scarface, direção Brian De Palma e baseado no livro homônimo de Armitage Trail. No dia 5 de junho, terça-feira, às 17h30, vai haver um novo ciclo de conferências aqui, chamado 90 anos da Semana de Arte Moderna, coordenação do Antônio Carlos Sequin, e o título da conferência de Ocanan Ferraz é justamente a proposta modernista, ruptura cultural. Obrigado aos palestrantes, obrigado ao público, obrigado a todos, boa noite. Aplausos 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 Aplausos